Olá, pessoal do quarto ano. Vamos para hoje uma aula, né? Nós vamos fazer revisão, revisão de conteúdos para a nossa segunda atividade avaliativa. Então, hoje nós faremos a revisão desses conteúdos e na próxima aula aí para a gente estar realizando a atividade avaliativa. Então, peguem a folhinha, né? Que vocês têm aí da revisão para poder estar acompanhando as atividades e podendo fazê-las, tá? Então, vamos lá. Vou abrir aqui a nossa folhinha, né? Olhem lá. Coloquem nome, nome completo e vamos à sequência. Então, nós temos ali sobre os micro-organismos, atividade número 1. Sobre os micro-organismos, coloque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então, vocês irão colocar V ou F. A primeira, os micro-organismos estão em todos os lugares, até mesmo em nossa pele e dentro do nosso corpo. Então, coloquem lá V ou F. Segunda, todas as bactérias podem causar doenças? Terceira, os fungos podem ter formas e tamanhos muito variados e alguns tipos são formados por várias células. As leveduras são tipos de fungos utilizados na produção de pães e bebidas? Não se esqueça, é V ou F. Próxima, as bactérias são todas iguais e vivem isoladas? Os micro-organismos participam da ciclagem dos nutrientes no solo? Um dos fatores que garante a vida na terra? Então, todo esse conteúdo está lá no conto sobre os micro-organismos, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem retomar o conteúdo e esclarecer, né? Com certeza, qual é a sua dúvida em qualquer uma dessas doenças alternativas, tá? Número 2. A número 2, vocês vão escrever duas medidas de prevenção que devemos ter para não correr o risco de transmissão de doenças por micro-organismos, tá? Então, duas medidas que nós devemos estar tomando, né? Para que a gente não venha a ter doenças causadas por micro-organismos, tá? A 3. Escreva o nome de dois micro-organismos que podem transmitir doenças. Então, dentre todos aqueles lá, né? Nós vimos citar o nome de dois micro-organismos. A número 4. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, lá, né? Aqui vocês têm 1, 2, 3, 4 e 5. Então, conforme vocês vão ler, ó, número 1. Microbiota. Então, microbiota. O que que é um microbiota? Será que foram criadas para combater doenças causadas por micro-organismos? Se for, coloca o número 1, tá? Se não, veja o que que isso está relacionado. Número 2. Algas. O que são algas? Então, foram criadas para combater doenças causadas por micro-organismos? Se foi algas, coloca 2. E assim sucessivo. Vão ler a primeira, microbiotas, algas, né? Então, 2, 3, vacinas, 4, protozoários e 5, botulismo. Então, o que que cada uma dessas significa? Aonde está o seu significado, você vai enumerar, tá? Então, se foram criadas para combater doenças causadas por micro-organismo, qual delas? Seria 1, a 2, a 3, a 4 ou a 5? Intoxicação alimentar. O que que provoca? Seria 1, a 2, a 3, a 4 ou a 5? Conjunto de micro-organismos que vivem em nosso organismo. Mesma coisa. Seria 1, o 2, o 3, o 4 ou 5? São células formadas somente por uma célula. Qual delas? Microbiotas, alga, vacina, protozoário ou botulismo? Seres que realizam fotossíntese. Seria 1, a 2, a 3, a 4 ou a 5? Então, vão enumerar conforme, né? Cada uma está relacionada, ok? Então, essa é a nossa revisão para a nossa atividade avaliativa. Faça bastante atenção. Qualquer dúvida, vocês têm o material para estar se organizando e revendo os conteúdos da qual você tem dúvida. Agora, nós vamos também pegar o nosso livro didático para que a gente possa dar continuidade nos conteúdos. Então, vocês também irão fazer atividades relacionadas ao livro didático. Vamos lá. Enquanto isso que eu vou abrindo, vocês também irão pegar. Ok? Um minutinho, que já estamos quase lá. Um pouco demoradinho até a gente se organizar. Mas, vou pegar aqui. Já está quase tudo ok. Então, é o livro didático. Já podem ir abrindo na página 24. Não, 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 não. Não, não. Tá, que não é aqui, é o livro. Um minutinho. Isso. Nosso livro. O livro didático. O livro didático. Página 24. Ele é um pouco demorado, porque senão ele trava. A gente tem que ir com bastante calma. Mas, devagarinho, nós vamos... Já está no micro-organismo. Vamos para a página 24. Mais um pouquinho. Aqui, chegamos. Então, olha lá. Então, vocês peguem lá na página 24, para a gente prosseguir aí com a nossa atividade. Eu, cidadão. Direitos e deveres relacionados à saúde. Você estudou que muitos micro-organismos podem transmitir doenças. A prevenção e o tratamento dessas doenças estão relacionados aos direitos e deveres das pessoas. Entre os direitos estão... Olha lá, quais são os direitos. Todos nós, direitos e deveres das pessoas sobre a questão aí de transmissão das doenças. Nós, os nossos direitos. Acesso ao saneamento básico, que compreende o recebimento de água tratada e a coleta de lixo e esgoto. Além de condições de moradia dignas e com infraestruturas adequadas, como ruas pavimentadas, iluminação e transporte público. Outro direito também nós temos acesso à saúde pública de qualidade, com hospitais e postos de saúde, com médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde. Mais um outro direito. Acesso a medicamentos gratuitamente na rede pública e de saúde ou com preços acessíveis. Agora, quais são os deveres da população também? Ela também tem os seus deveres e precisam ser cumpridos por tais como... Tomar todas as vacinas recomendadas pelo calendário de vacinação, de acordo com a idade e as características de cada pessoa. Não jogar lixo na rua, em rios ou em qualquer outro local inadequado. O lixo deve ser separado e encaminhado para a coleta. Não tomar medicamentos sem recomendação médica. Então, esses aqui são os deveres, tá? São nossos deveres. Nós temos os nossos direitos e os nossos deveres. Agora, vamos lá. Número 1. Analise as situações apresentadas na imagem a seguir. Então, número 1, nós temos lá. Lavar as mãos. A imagem que a gente tem aqui, né? De uma criança lavando as mãos. E na imagem número 2, vacinação. Outra criança recebendo a vacinação. Em E. Letra A. Qual é a relação entre as situações retratadas nas imagens e os micro-organismos? Qual a relação? Então, o que que tem a relação entre a primeira imagem, que é onde a criança está lavando as mãos, com a segunda imagem que a criança está tomando a vacina. Então, lavar as mãos, a gente já viu que é um fator importante, né? No combate dos micro-organismos, pois os micro-organismos, eles estão presentes em toda parte. E as nossas mãos, nós colocamos na boca, no olho, né? Pegamos alimentos, várias coisas com as nossas mãos. Então, elas sempre têm que estar bem limpas para que isso possa ser evitado. A vacinação também é um meio da qual nos protege, né? Nos protege para que a gente não fique doente. Então, também é uma forma de proteção. Perante isso, vocês vão colocar aqui qual a relação entre essas duas situações. Qual a situação deve se repetir várias vezes ao dia? E justifique a sua resposta. Antes da vacinação, antes da invenção do microscópio, as pessoas não sabiam que existiam os micro-organismos. E isso contribuía para a transmissão de doença e a contaminação dos alimentos e da água. Escreva algumas medidas que foram adotadas pelas pessoas após a identificação dos micro-organismos e que evitam esse problema. Então, aqui vocês vão escrever quais foram as medidas tomadas após descobrir sobre os micro-organismos, né? Para que a gente possa estar evitando esses problemas. Número 3. Muitos micro-organismos podem causar doenças. Escreva o nome do agente causador da gripe e cite duas características desses micro-organismos. Então, lá no texto vocês têm sobre esse assunto, tá? Então, lá na página 20, sobre as viroses, né? Fala bastante sobre esse assunto. Então, dá uma voltadinha lá para que você possa estar respondendo sobre esse assunto aqui. Lembre-se, lá na página 20, para que você possa estar realizando. Próximo. Próximo. Aqui a gente tem um Aedes aegypti, né? Que é um mosquito, um mosquito muito perigoso. O mosquito Aedes aegypti pode transmitir diferentes doenças causadas por vírus por meio de sul picado. Ele se reproduz na água parada e cada fêmea pode colocar entre 150 a 200 ovos por vez. Com base nessa informação, faça o que se pede. Então, cite o nome de duas doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Então, vocês podem também ver lá no texto sobre esse assunto. Ou vocês, de tanta gente ouvir sobre esse assunto, já sabem quais são os tipos de doenças que ele pode estar transmitindo e colocar aqui. Bem, considerando que o Aedes aegypti se reproduz na água parada, explique como as doenças transmitidas por esse mosquito podem ser evitadas. O que nós devemos fazer para que esse problema seja solucionado e não haja mais doenças sendo provocadas por esse mosquito? Ok? Número 5, a respeito dos micro-organismos, assinale a alternativa correta. Então, preste atenção. Os antibióticos são medicamentos usados no tratamento de doenças causadas por bactérias? Então, se for, marque um xizinho. O botulismo é uma doença na pele e nas unhas causadas por fungos. Isso vocês vão encontrar no texto, tá? Então, dá uma olhadinha lá que tá lá. Se for verdade, coloque xizinho, tá? A pneumonia é transmitida de uma pessoa para outra pela tosse ou espirro de uma pessoa contaminada? Será que pneumonia é transmitida de uma pessoa para outra pela tosse ou espirro de uma pessoa contaminada? Então, vamos ver. Aqui pede, reúna-se com dois colegas e confeccione um cartaz com os principais cuidados que devemos ter para prevenir doenças causadas por micro-organismos. Vocês podem fazer desenhos ou colar fotos na ilustração do cartaz. Essa atividade nós faríamos, né, se a gente estivesse em sala trabalhando, né, cada um iria montar o seu cartaz. Mas, como a gente não pode, então, vocês podem até realizar essa atividade aqui, que também é muito legal que vocês tenham material de apoio de vocês, tá? Que é os jogos dos micro-organismos. Então, se você tem em casa alguém da família que possa estar brincando com você, seria muito legal você montar esse joguinho, né, dos micro-organismos e brincar. É uma forma também de você estar aprendendo, ok? Então, a nossa aula de hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham compreendido toda a nossa aula. Caso vocês tenham alguma dúvida, é uma aula um pouco extensa, mas pausem o vídeo devagar e vão, né, partes por partes resolvendo as questões, compreendendo os conteúdos, buscando, né, as soluções aí que vocês têm. Certo? Então, tudo de bom pra vocês e até a nossa próxima aula. Beijo, beijo. Tchau. 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 Tchau.